Redufine Caps, se você tá aqui nesse vídeo é porque tá buscando mais informações sobre esse produto e eu tô aqui exatamente pra esclarecer todas as suas dúvidas sobre ele e pra falar por experiência própria se é realmente um produto que vale a pena adquirir e o link do site oficial do Redufine Caps, viu gente, eu já tô inclusive deixando aqui abaixo tô colocando o link do site oficial aqui na descrição e vou deixar também fixado no primeiro comentário e vamos lá né gente, agora o que que realmente é o Redufine Caps, como é que esse produto de fato funciona é bom pessoal, o Redufine Caps é um suplemento alimentar, tá, ele vem em cápsulas, é um suplemento totalmente natural e ele é indicado exatamente pra quem tá sofrendo aí com o excesso de peso, né, pra quem tá precisando pra quem tá querendo emagrecer e pra quem tá buscando fazer isso de uma forma mais rápida e garantindo, né, principalmente, que é o mais importante, garantindo a sua saúde é um produto que vai auxiliar a sua saúde de forma geral porque ele controla os níveis de colesterol ele te auxilia, né, na questão do ganho de massa muscular, te dando mais energia, te deixando mais disposta e é um produto, gente, que vai principalmente, né, proporcionar toda uma queima de gordura localizada então ele vai acabar, ele vai eliminar toda aquela gordura que fica ali acumulada naquelas regiões que são regiões muito incômodas, principalmente pra nós mulheres, né, regiões ali com a barriga, né, com a famosa pochete ali entre os braços, debaixo, entre as pernas, nas coxas, enfim, pessoal, é um produto riquíssimo é um produto excelente, incrível e que eu posso falar aqui pra vocês com garantia que vale muito a pena adquirir então é um produto que eu particularmente recomendo muito só que assim, pessoal, lembra que eu falei que queria deixar alguns alertas, né o primeiro alerta é pra que vocês não comprem esse produto achando que ele é milagroso achando que vocês vão ter resultados da noite pro dia, porque não vão, tá, gente o Redfinicaps é um tratamento, então você precisa ter compromisso com o tratamento pra você ter resultados, você precisa tomar o suplemento todos os dias e o que eu mais recomendo, gente, já que nós estamos falando de um tratamento o ideal é que você faça aí o tratamento por pelo menos 3 meses pra garantir os melhores resultados então muita atenção, tá, se certifique antes de adquirir pra que você não corra nenhum risco se certifique de que tá adquirindo ali pelo site correto que como eu falei pra vocês, o link do site oficial eu já deixei inclusive aqui na descrição justamente pra ajudar vocês e sem falar, viu, gente, tá adquirindo o Redfinicaps lá pelo site oficial além de adquirir um produto original, um produto aprovado pela Anvisa você também tem direito a vários outros benefícios por lá tem desconto, tem frete grátis, sempre rola promoções, né, por lá tem garantia estendida então assim, gente, não tem desculpa, tá, pra você recuperar a sua autoestima pra você voltar a viver bem, né, consigo mesma se olhando no espelho, gostando do que tá vendo não tem desculpa pra você voltar a ter qualidade de vida pra você colocar aquela roupa que você tanto gosta se sentindo bem, né, tendo bem-estar qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo, tá, nos comentários que eu vou gostar muito de responder vocês vou me despedindo por aqui um forte abraço tchau, tchau tchau, tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri